Santa Lola não para de chegar novidades, é isso mesmo, nós recebemos uma coleção de tênis bem diferentes, os slip-ons, os tênis com solado colorido, bolsas, a gente vai estar mostrando alguma coisa nessa linha de tênis diferente que acabou de chegar. Olha só essa peça, que bonita, olha o solado dele é mais alto e aí vai baixando e aí o solado é colorido também. Olha, essa base que eu falo é larga e vai afinando. E aí nessa mesma proposta a gente tem essa cor que é um tom de rosa com laranja e aqui é nylon. Então veio em quatro cores essas peças, aqui nós temos mais um, nesse tom de melancia, digamos assim, o solado desse aqui é lima e as misturas das cores. E também veio esse aqui em tom de nude, olha que coisa bonita. Então essas quatro peças aqui fazem uma mesma família, um mesmo estilo e que acabaram de chegar. Além disso, tem os tênis de lona, que eles vieram em várias cores. Aqui nós temos uma proposta de quatro cores na lona. Aí nós temos ele também com esse tecido aqui que é como se fosse uma lona, mas ele imita o jeans. Aí tem o azul, que é de suede, mais uma cor da lona no vermelho e as propostas dele nesses tons mais claros, mais básicos, digamos assim. Esses tênis aqui também chegaram agora, que são com esse solado mais grosso e esse aqui é num linho. Você percebe que é um tecido natural. Nessa mesma proposta de solado alto chegou essa peça também, com esse detalhe aqui mais claro e esse é no couro. E nós recebemos várias peças com o solado colorido, como a gente já tem mostrado para vocês, e que é uma tendência muito forte chegando agora. Essa peça também acabou de chegar na loja, olha que coisa bonita. E falando em bolsas, a gente separou algumas peças só nessa linha natural, handmade, produtos assim que lembram muito o verão. Olha essa bolsa, com essa palha. Isso aqui você já deve ter visto em decoração, em poltronas. E ela veio em dois tamanhos, os dois são estruturados. Olha que peças bonitas. Veio em três cores. Aqui nós temos no preto, temos no camel, mas tem mais cores ainda guardada no estoque. Essa é uma peça também que vai nessa linha de tecidos naturais, né? Isso aqui na verdade é uma trama. E o diferencial dessa aqui é a alça. Ele veio em duas cores neste tamanho. E aí nós temos essa proposta, né? Que é um estilo baguete, olha só. Nas mesmas cores. Isso aqui é uma peça menor. Agora, essa peça aqui também é super bonita. Olha isso. Parece um vime, né? Ela é toda estruturada, misturando couro e essa alça de metal. Essa aqui também veio em quatro cores. Você pode usar ela dessa maneira ou usar ela com a alça longa. Aqui nós temos essa, um tom de rosado e esse tom de whisky. Mas tem outras cores. Agora a minha paixão é essa aqui. Essa bolsa grande que lembra as peças da Bottega e Veneta até na trama. Olha, você pode usar desta maneira. Seria uma super clutch. E ela vem com essa alça longa também pra você usar na lateral. Essa peça aqui veio em cinco cores. Aqui nós temos a mini, que também você pode usar dessa maneira. A alça a gente guardou. Ou você pode usar dessa maneira, como tá aqui com a alça longa. Essas peças pequenas também vieram em cinco cores. Então, tem uma variedade incrível em cores mais acesas e também essas peças mais básicas. A gente quis selecionar só os tênis e essas bolsas, porque tem muitas novidades chegando diariamente. Você tem que vir aqui pra conferir tudo ao vivo e a cores. Tem uma variedade de cores, modelos, completamente diferente. E você sabe, a Santa Lola tem o diferencial da linha de acessórios, né? Que ela coloca nos calçados, nas sapatilhas, nas sandálias. E você pode ainda parcelar todos os produtos em até dez vezes sem juros. E você pode ainda fazer isso. E você pode ainda fazer isso.